E aí pessoal, trazendo mais um vídeo para o canal, fiquei muito tempo sem postar vídeo, mas tamo aí né Vou estar trazendo hoje o vídeo sobre a asa do Fugura, como você ativa e alguns detalhes simples Que eu vi que no Youtube tem alguns vídeos que explica e deixa de falar algumas coisas Muita gente já sabe, mas eu acho que deve ter gente que ainda não sabe Então, vamos lá, vou mostrar aqui Fugura aqui, eu não lembro que nível que ativa a Fugura Mas você vai vir aqui, asa, aqui já está ativado já, eu ativei 5 asas Tem que ter no mínimo metade, ou uma a mais Porque que nem aqui dá para ver e ter um número ímpar Então 5 asas Bom, essa aqui normalmente vem no começo do jogo, você pega ela Eu não lembro quais outras, quer dizer, se você pode ter pego ou não Mas normalmente é essa aqui E tem uma coisa, essas outras, essas duas Essa, essa e mais essa, você compra no Shopping com L Cupom Agora, essa aqui você consegue se casando Eu vou falar um pouquinho mais para frente Qual a melhor opção, ou você compra uma dessas, que é 1.000 cupons Aí você teria que colocar cupons, quem coloca cupons não é problema Aí você, essa que normalmente você já tem Ou, às vezes você tem uma dessas aqui, alguma outra dessas ali Que você pega no começo do jogo E você vai no Shopping Aí no Shopping, vamos lá, L Cupons Beleza, asas Vai estar aqui, ó Então eu tenho essa aqui, eu vou comprar essas três aqui Você olha o nome Olha bem o nome para não comprar errado Porque às vezes você já tem a L e vai comprar de novo Ou Você vê errado o nome e não vai achar aqui Então olha bem o nome E você faz assim Vai comprar 1.000 cupons 1.000 L Cupons, né Aqui E vai voltar lá na mochila E aqui é um negócio que eu disse Se você, aqui você garante 4 Aí você precisa de mais uma Aí o que você faz Você pode comprar aqui o cupom Você vai achar aqui em asas Você vai achar aqui asa roxa Essa, essa aqui vai estar lá Essa aqui também Você vai comprar 1.000 cupons Ou você se casa Você cria uma conta fake E se casa Aí Aí vamos ver Você não precisa fazer o casamento para ganhar a asa É só você se casar com o anel de casamento Que você já ganha a asa Que seria essa asa aqui Daí Ó 1.000 cupons e uma asa Se você for ver Vamos achar aqui Tem o anel de casamento Que você pode ganhar em alguma Alguma Vamos ver O jogo mesmo dá em alguns eventos Anel de casamento Eu mesmo consegui em algum evento Em um evento Que aqui custa 699 cupons Já é menos do que a asa Aí usando esse anel você vai se casar Ou você criar uma conta fake Só para o casamento Ou você Você casa mesmo Com alguma Alguma outra conta Você compra aqui Ou você ganha no evento Para se casar E é de graça Aí você não vai estar gastando cupom nenhum Eu mesmo não gastei cupom Para conseguir as asas Aqui Daí você vai voltar lá Você compra E vai voltar Vamos ver Você vai voltar lá Fogura Então conta Você vai ativar Vai estar escrito ativar Tipo essa aqui Ativar 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 Vai gastar 950 L cupons Tem no mínimo 10 10.000 L cupons No mínimo Vai sobrar Claro Mas No mínimo É isso aí Aí você vai ativar Essa aqui Que você conseguir Depois você compra 1.000 cupons Ou você consegue No casamento Essa aqui E vai lá Aqui É o horário Você vai aumentar Aumentar os dias Quando você quer Gaste 900 900 de honra Tem que ter honra E é bom você ter bastante honra E dá um sim Vai aumentar o dia Ali As asas Dá 1.000 de vida Que ajuda muito E dá um ataque Defesa Agilidade Dá Dá um FC a mais Também Que é muito bom Ajuda demais Aqui eu estou com 15k Sem ela Eu terei com 14k Mas é isso aí Pessoal Espero ter ajudado Dúvidas Só comentar abaixo Se conseguir Eu consegui Sem gastar L cupons Para se casar Eu consegui O anel No evento No evento E Consegui Fiz Fala a verdade Eu fiz uma fake E me casei Então É isso aí Obrigado E até A próxima Se inscreva no canal Dê um like E comenta Se você gostou Se não gostou Fala aí Eu fiz isso Para ajudar mesmo Muitas devem saber Mas Alguns vezes Não sabem É isso aí Valeu pessoal E até Tchau Tchau Tchau